Música Notícias General do Exército Vilas Boas Mensagem do Comandante Mensagem endereçada à reserva proativa, mas que na prática posição do Exército Brasileiro Com data de 19 de maio, mas publicado no dia 23 de maio Importante documento que na prática define a posição do Exército Brasileiro Mensagem 12 Mensagem do Comandante Mensagem EN 12, de 19 de maio 17 publicada a 23 de maio Prezados amigos da reserva proativa, estamos recebendo, principalmente por meio das mídias sociais Inúmeros pedidos de intervenção militar ante as diversas crises pelas quais nosso país está passando Esse movimento, de parte dos nossos seguidores, reflete o anseio de uma população cansada Dos inúmeros casos de corrupção que surgem nos noticiários todos os dias O Exército Brasileiro, instituição que possui mais de 80% de credibilidade Entende que essas solicitações surgem devido a nossa posição imparcial Como órgão de Estado, objetivamos sempre o bem da nação E nos guiamos pelos preceitos da legalidade, legitimidade e estabilidade Ao mesmo tempo, a força mantém as suas atividades normais De preparo e emprego, com vistas ao cumprimento de sua missão constitucional No período de 15 a 19 de maio, realizamos uma viagem de formadores de opinião à Amazonia Trata-se de uma atividade extremamente importante Pois permite que professores e jovens universitários Da área de comunicação, de diversas instituições de ensino do país Conheçam o trabalho desenvolvido pelos integrantes da Força em prol da defesa Da preservação e do desenvolvimento daquela região Para finalizar, peço que enviem perguntas para este e-mail ou para a caixa de sugestões Algumas delas serão esclarecidas no programa O Comandante Responde, presente no espaço reserva proativa da página do Exército www.web.mil.br Um forte abraço verde oliva General do Exército Vilas Boas Comandante do Exército Calumas Boas Testaka Tomé Começah Comandante do Exército Comandante do Exército Poder Usher Adagae Comb다